ai não é ele não, não é possível não é um fake, pelo amor de deus pior ainda, se for o fake é hack eita, então é ele a gente prefere ele, prefere o hack essa mina só pensa na grana na primeira do dia né, tem que ser boa né ai ai alguém falou dela, vai dar merda? putz fui eu alguém vai pegar a Athermite? só adivinhar esse é o snaf, não sei se é o snaf vou escrever um e-mail para a ubi para trocar o nome de Athermite para a tech9 pode solicitá-la nível 106, certeza que é ele? não é o snaf não não é ele não deixa eu ver aqui o snaf tá com a foto do ah não, o snaf tá offline, é fake ele acabou de falar, é fake olha lá, retalho é vermelho olha lá, é um L ali é um L, no lugar do I no lugar de NTZ tá maior pô, porque que os caras fazem fake? na moral eu não entendo isso tá, é uns 2.4 vai mais, imagina porquê cara, é o que essa porra? bomba não é aqui no coisa não é no prédio do escritório tá pegando spawn o dock vai pousar quando? olha, ele foi lá em cima olha, ele foi lá em cima lá naquela janela pra fora ah tá bom velho mesmo assim eu não me passo por ele mas porra velho na moral tá usando o nick do cara velho é, fala que é fake pelo menos é acabou de NTZ mas porra essa arma não entendo mesmo lógico é, nossa tem o cara aqui comigo no outro prédio velho nojenta mano aaaai tem 2 último andar ou meio? oi? meio último andar tá no meio tá no meio tá no meio tava ali pela escada um dock e o outro não sei eu acho que foi jegue refundo munição morri no banheiro velho vou tentar jogar sozinho não vou atacar vou atacar vou atacar vou atacar jogar isso no mal baixo tem a val aqui o ponto o ponto e a guia tá na escada essa aqui debaixo? não pra cima essa escada debaixo aí tá a val ae arranca só e aí ae e aí e aí Foi pra tua direita Nossa Nossa filha da puta Jogando mal O diamante Agora o vaso Tem dois diamantes Só pensa na grana Eu falo pro Dio que vou voltar e acompanhar as lives deles Rodrigo mandou Duvida Aí ó, Rodrigo mandou te avisar Montei meu mix sem querer Duvida Você duvida? Duvida não, duvida Duvida Duvida, duvida, duvida Duvida mesmo? Hum E aí Camus Como você tá Camus? Microphone activated Pessoal não façam igual os nas fakes Usar nick dos outros É feio Por mais que você não esteja se passando Pelos outros É feio Caralho mano, deveria ter um botãozinho pra mutar O cara do adversário Na moral É chato já mano É chato já mano Nova gravação ativa Só salve o Adriel Microphone activated Minha Maravilha Um 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 Para minha Um 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 Tô quebrando aqui na brava Tô querendo a televisão do lado de fora Ó guys, nem da cara aqui não, quebrava a janela Tem um lá, tem um janela lá já marcando aqui dentro Tá, só deixa, só deixa, vai ter que entrar se tem que entrar, mano Ó, cruzou pro teu lado aí, Tekion Tem um aqui embaixo, quem pegou foi? Corredor? Tem um drone, ele dronaram aqui Tô complicado aqui minha situação Barba na janelinha da brava Quem anda bravo? Tá aqui do meu lado Entrou já? É, é babudo hein Ele já androu ou não? Tá aqui do meu lado Não, não entrou não Dois do outro lado, peguei um Matei Tava do outro lado um, tava do outro lado Puta que pariu, não morreu Tá lá o termite É o termite É o termite É o termite Telhado? Telhado, mas não dá cara não Não dá cara não Não, então beleza, se eu tivesse aqui eu olhava Tá o telhado E aí ele Tá Tek, deixa os seus choques elétricos ali que daí ele não consegue quebrar Aham, deixei Sai as paredes Pra direita e esquerda aqui Minha Cadê você? Puta Jill, não sei velho Tá lá em cima ainda Tá logo na frente da porta aí Pode ir Tá direita Sei lá chegar, sei lá chegar aqui Nossa Sai Jill Faz isso não comigo Faz isso não comigo Quase eu errei tudo Sim Meu Deus Faz isso comigo não Se tivesse um tiro ali eu tinha morrido Nossa senhora Se tivesse um tiro na porta era mais rápido Era mais rápido Era mais rápido Era mais rápido do pai nele ali Qual você recomenda, Retalho? Intel ou AMD? Olha eu sou meio que fanboy de Intel Thiago Ah nesse free é bom AMD pra esquentar Pra esquentar Hahahaha Hahahaha Que vacio Hahahaha Hahahaha Retalha puto Não, Rafa, não puto não, cara De boa é que... É que ranked eu jogo concentrado mesmo Tipo, eu fico quietão, tipo... Vendo o jogo Vamos colachar Mais ou menos como se fosse pra mim o competitivo, velho Então eu fico, porra, muito centrado Vamos colachar Com relação ao cara, pô... Tô puto não Cada um faz o que quiser Mas... Eu acho uma puta falta de originalidade Você tem que pegar o nick dos outros Que bem Você fala, não me passo pelos outros Mas cara... Dane-se, velho Eles não tem sistema de transferência não? Uma cara? Dúvida Não Se tiver aí cai na hora Hum, só boleiro ou cartão de crédito Hum, que pai Tem um débitozinho? Como tá a mira hoje? Ah... Mais ou menos Eu achei que eles tivessem aquele débito online do Itaú Não, o cara coloca a tag de tudo Tag, tipo... No nick, no... Na imagem É Por isso que eu uso... Eu uso por conta disso Que todos... A maioria dos que aceitam pagamento É... Secretaria do Itaú, assim Então... Facilita O cara é no outro prédio Peguem as câmeras aí de fora, hein Tem ligação entre os dois bombes Perto da porta do corredor Tem choque elétrico Tem choque elétrico na parede Eu tô com o Thatcher Eu vou destruir lá Tá, eu vou passar por cima então Vou passar por baixo Tem notificador em ação Ligação entre os dois bombos tem um Aqui em baixo não tem não Final do corredor, sala de servidor final Lá no finalzão nos PC Tem um coisa ali dentro Outro de granada Meu Deus Outro Jagger aqui Que lugar que ele tava do outro prédio Ele tava no outro prédio andando Eu não sei se ele voltou Era o Jagger Cara o Jagger não tá no final Do corredor Acho que tá no final da sala de servidor Saúde de controle Aqui o Jagger e o Ben são bem iguais É Quer que smoke aí tenta plantar? Tem um cara aí Pra que lado que pode? Na sua direita Vai vai Eu de rapel inverti aqui na direita Vem cá mais um comigo Vara e sai Vara e sai Ele vai correr com certeza Acertei 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 Do lado de fora O cara saiu Saiu e voltou Da covra Tava marcando aqui Tava marcando Frosting Frosting em vocês Nossa Ah Pra matar velho Porra Retalha Ultimo é Frost Cuidado Na escada Na escada Tô com 7 de vida Calma Fonta Calma Calma Da cara toda não Não Só tô Beleza Jagger filha da puta Tô com um susto nele Calma aí Eu vou ter um drone Ela tava mais Na escada Na escada embaixo Na escada embaixo Pode ir Planta Tem que pegar a bomba né Eu pego quanto aqui Ela tá marcando a bomba Ela tá na escada Ela tá na escada Peguei filha da puta Olha esse pre-fire Vem monstro Vem monstro Vem monstro Boa velho Olha o pre-fire Muito na cagada Muito na cagada Eu dei tiro nela Mas não registrou não Sim Ele se assustou com o tiro Eu ia dar só pre-fire tipo Pra obrigar ele a dar cara ali Não queria que pegasse exatamente ali na cabeça Muito forte Só vamo Caralho agora o bagulho vai ficar doido hein Três dozeiro hein mano Caralho Caralho agora Quero nem entrar Mano Tinha três Tinha três caras na frente do cara O cara parou pra me matar velho Que coisa absurda A gente pegou lugar errado né Tá bom né Nossa lugar é bom Agora que eu percebi isso Oh essa salinha aqui Tá comemorando São João velho Tem até bandeirinha aqui velho Agora que eu vi mano Tá abrindo pixel aí Ju? Ou King? Foi? Tá abrindo pixel? Não Não Tô tentando abrir buraco pra pular Isso aqui não deu certo não Tá só um drone aí hein A gente vai matelando assim ó Abrindo buraquinho Marretado Caralho Eu acho que eu atirei em ninguém Eu atirei não Vai galera Tem que ir até aqui Que ódio mano Eu faço aonde? Ponta? Aqui Ali né Ai caralho Tadão hein Ahn Fala pra geral ouvir aí O tal do power Guido Power Guido né moleque Grande power Guido Tá igual o meu aqui Ai 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 E aí o e aí e aí ali tá cuidado daqui a nossa a e aí e aí mas o cara tomou 30 mil tiros para deitar velho a mas o o a entrada principal fonta bota o tiro velho caralho é que tu ficou no mesmo lugar não ele sumiu e me achou é que tu ficou no mesmo lugar você vai ver ele saiu e já entrou atirando viu esse daí foi o verdadeiro pré-fires é saiu sim tô vendo o jeito que saiu que dá doente concentrar no jogo aí qual a melhor placa de vídeo para rodar 60 fps cara uma 750 ti já roda mas uma 960 vale mais a pena o 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